A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seu passado vive Presente nas experiências Contidas nesse coração Consciente da beleza das coisas Da vida seu sorriso franco Me anima seu conselho certo Me ensina, beijo suas mãos E lhe digo, meu querido, meu velho Meu amigo Eu já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando seus cabelos Tão bonitos Vejo suas mãos E digo, meu querido, meu velho Meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Vejo suas mãos E digo, meu querido, meu velho Meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos E digo, meu querido, meu velho Meu amigo Olhando seus cabelos E digo, meu querido, meu velho E digo, meu querido, meu velho É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Uma, cinco, um. Rodeu claras. E aí, Fimeiras. 84 anos, meu paixão. Né? Obrigado.